Sou da Baixada, eu sou leão, eu sou, eu sou mais um gladiador Com muita paz no coração, irmão, Jesus Cristo é o Senhor O dia a dia o sofrimento é correr e é adianto Só pra relaxar a mente, vou no peão com meus mano Na madrugada sinistra, vários irmãos tão caindo A cada dia que passa mais o verme está sorrindo Mas isso vai acabar, seu vacilão, borra a linguiça Não se esqueça que no Caraguava só tem guerreiro e terrorista Mas isso vai acabar, seu vacilão, borra a linguiça Não se esqueça que são licentes, só tem guerreiro e terrorista O meu funk é arte, favela é lazer Disposição os amigos, humildade e ilha gê O meu funk é arte, favela é lazer Disposição os amigos, humildade e ilha gê Se liga rapaziada, mano, o baile é nosso Pois aqui no microfone, represento como eu posso Liga os mano da ilha e os irmão do Caraguava Na quebrada eu represento, ilha gê tá na parada Eles estão lá no céu, junto de Deus Fina do baiano e o mano, Thiago, a vila baiana nunca esqueceu Eles estão lá no céu, junto de Deus Fina do baiano e o mano, Thiago, a vila baiana nunca esqueceu O meu funk é arte, favela é lazer Disposição os amigos, humildade e ilha gê O meu funk é arte, favela é lazer Disposição os amigos, humildade e ilha gê Se liga rapaziada, o novo guerreiro na pista Humildemente eu mando salve pra todos da Baixada Santista Você falando parece até fácil, quero ver Você aqui na guerra, paz, justiça e liberdade Aos irmãos que estão numa cela A nossa caminhada é longa E nunca vou desistir Mas com muita fé em Deus Com força vou prosseguir Tem verme pra todo lado E todos a traição Estou rezando pros justos Que protejam meus irmãos O meu funk é arte, favela é lazer Disposição os amigos, humildade e ilha gê O meu funk é arte, favela é lazer Disposição os amigos, humildade e ilha gê Sou da Baixada, eu sou leão Eu sou, eu sou mais um gladiador Com muita paz no coração, irmão Jesus Cristo é o Senhor Sou da Baixada, eu sou leão Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou mais um gladiador Com muita paz no coração, irmão Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor